Por que você tem coragem de fazer um negócio desse, hein, Nanda? Poxa, só pra separar o papai da Arlete é isso? Você não tem sentimento, não? Tenho, tenho muito mais do que você, tá? O papai ama a mamãe e é com ela que ele tem que ficar. Você não sabe o que você tá dizendo. Sei sim, eu só tô tentando juntar a nossa família e você não tá nem aí pra isso, né, Cristiana? Com esse tipo de armação, eu prefiro deixar a nossa família do jeito que tá. Gente, ô, 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 o que que tá acontecendo aqui? É isso aqui que tá acontecendo, tá, pai? Foi a Nanda que colocou esse brinquinho na sua mesinha de cabeceira pra separar você da Arlete. Fernanda, você fez isso. Pai, vai lá fazer os passos com a Arlete, vai. Nada a ver se vocês ficarem brigados. Não, não, não vou fazer melhor, eu vou fazer melhor. Olha aqui, vocês duas, vem comigo. Aonde? Vem comigo, eu tô mandando, menina. Vem comigo, vem, vem aqui. Fala pra mim, fala, fala pra mim. Você tá melhor, Zuzuquinha? Ai, eu tô bem melhor. O perfume daquela perua, que era horrível. Mas deixa lá que eu tenho que apresentar as meninas, tá? Tá bom, boa sorte, tá bom? Vou lá pro bar. Vai lá, boa sorte. Boa noite, RocketStone! Novamente no palco do RocketStone, Delícia! Boa noite a todos. Bom som. Nossa, mas... Essa linda é... é linda. Por ela, eu largava todos os meus toques. Eu largava a escola e abria um açúcar. Você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo. Você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo. Eu sofri, sempre fiz, eu sofri demais. Eu sofri, sempre fiz, eu sofri demais. Mas você não tem muita chance, não me venha a formar-se. Porque eu sofri. Filance. 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 Entra, fica quieta, vem aqui. O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Você se lembra do brinco da Silvia que você achou na minha cabeceira? É, amor. Pois é, ó. Daqui o outro, foi a Fernanda que botou ele lá, viu? Foi tudo a armação dela. Fernanda? Você fez isso mesmo? Fez sim. E veio aqui, agora, pra te pedir desculpas. Eu não vou pedir desculpa pra ninguém, eu quero a minha família reunida. O que que tem de errado nisso? Tudo errado, Nanda. Pelo amor de Deus, com a armação não dá. Pede desculpa pra Arlete logo, pai. Fernanda, bota uma coisa na sua cabeça. Eu não amo mais a sua mãe, eu amo a Arlete. Eu não acredito nesse amor, eu não acredito. Você não acredita? Pois você vai ver. Arlete. Arlete, eu te amo. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Você aceita se casar comigo? E aí, Carlos. Ô, Bernardo. E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, aceita-se, por favor. E aí, preparado pra assinar o contrato e começar a campanha? Preparadíssimo, vambora. Minha namorada topou fazer também. Maravilha. Cadê ela? Ela tá aqui. Oi? Eu acho que houve um mal-entendido. Como assim? Que mal-entendido? É que a garota que a gente queria que atuasse na campanha ao lado do Bernardo é essa aqui, ó. Os pés descalços queimam o asfalto Os carros passam...